Música Olá pessoal, a todos uma boa noite, graças a paz Aqui sou eu, Pastor Nivaldo Eu quero convidar você para o nosso simpósio O simpósio esse ano vai ser espetacular Vai ser do dia 20 ao dia 22 de outubro Lá em Amélia Rodrigues, no Recanto Nogueira Um lugar lindo, maravilhoso, certo? Além de todo o entretenimento e lazer que nós vamos ter lá Nós estaremos recebendo o presbítero Alexandre Que é o secretário nacional de UMPs Vai estar falando aqui para a nossa federação E nós queremos convidar os jovens, não só da nossa federação Mas os jovens do nosso sínodo, certo? Da nossa sinodal Bahia Todos vocês estão convidados Sendo que nós temos uma super promoção até o dia 15 Até o dia 15 de julho você paga apenas 100 reais Se você deixar para depois você vai ter que pagar 120 Vai pagar um pouco mais, certo? Então eu quero contar com todos vocês Quero todo mundo lá em peso Vamos ver qual é a mocidade que vai estar ali melhor representada Certo? Vamos aí levar caravanas aí da nossa igreja Vamos ter momentos muito especiais lá De diversão, de amizades novas Pregação da palavra, certo? Além de ter um local muito bom para a gente descansar Muitas árvores frutíferas, muita coisa boa, certo? Então eu convoco você, jovem do nosso presbitério Para estar conosco dia 20 a 22 de outubro Agende logo e se inscreva o mais rápido possível Aproveite a chance Alegre na esperança, fortes na fé, dedicados no amor E unidos no trabalho Valeu gente, um abração, Deus abençoe a todos Céu 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 Amém. Amém.